Salve, muitos de beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O Homem-Aranha japonês é bizarro, kkkkkk. Eu tenho certeza que ele é bem bizarro, na moral. Eu também. Lá no canal Piuí, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações e bora ver aqui como é a história desse Homem-Aranha bizarro do Japão. Eu meio que dei uma olhada, assim, uns takes desse filme por fora do canal Piuí. Na época que eles falaram do Homem-Aranha, eu achei, assim, bem engraçado, mas eu não vi tudo. Então bora acompanhar aqui com eles falando sobre beleza. Então prepara a sua teia e joga no like pra poder ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Bom, eu não tenho a teia do Homem-Aranha aqui de verdade, mas eu tenho a poderosa Belek Shark que está aqui para você que é hater, gostosinho, gostosinha, que fica aí falando merzinha. Até riu, namorado. O maluco é brabo. Continua aí no visualizações e aproveita, é claro, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! E a musiquinha. Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. E eu quero fazer uma pergunta para você que está vendo esse vídeo. Qual é o seu Homem-Aranha favorito? É o Peter Parker do Tobey Maguire? É o Peter Parker do Tom Holland? É o Peter Parker do Andrew Garfield? Ou é o Takuya Yamashiro do Shinji Tudu? Oxa! Pois é, meus amigos, você conhece o universo do Homem-Aranha. Vamos ver qual vai ser o meu preferido. Já viu várias vezes. É famosíssimo. Mas talvez você não conheça tão bem assim o Homem-Aranha japonês. Além desse, também tem uma outra adaptação americana dos anos 70, que a gente quer tratar no vídeo de hoje, porque, cara, o Homem-Aranha está num universo de muita loucuragem nesse vídeo. Tem invasão alienígena, tem robô gigante e tem o Homem-Aranha com arma de fogo. Oxi! E se eu vi. Então se aquieta aí, porque é sobre isso que a gente vai falar hoje nesse vídeo do canal PeeWee. As adaptações bizarras do Homem-Aranha. E antes da gente começar, já deixa um supa da like no vídeo. Supa! Obrigado. Liga tudo! Olha essa parada. Lá em 1978, o mundo ficou encantado com o nosso querido Christopher Reeve fazendo Clark Kent. O mundo acreditou que o Homem podia voar no filme Superman. Todo mundo falou assim, nossa, como é que ele está voando? Cadê os cabos? Mas a Marvel não ficou pra trás e alguns meses antes desse filme ser lançado, também fez a humanidade, ou melhor, os japoneses acreditarem que um homem poderia voar em um carro voador. Esse é o Homem-Aranha, o Homem-Aranha japonês. Lançado em 1978, esse Homem-Aranha japonês é maravilhoso. Ele foi feito com base numa parceria que teve entre a Toei e a Marvel. A Toei é a empresa responsável por esse monte de tokusato que tem, tá ligado? Change Man, Jaspion, Kamen Rider, todos esses bichos que tem um capacete e batem um no outro e sai faísca, é deles. E essa parceria previa que as duas companhias poderiam usar personagens da outra em produções próprias. E a Toei se encantou com o Homem-Aranha, cara. Eles gostaram tanto, mas tanto, que eles mudaram absolutamente tudo no personagem e assim deram a ele um seriado próprio. E assim surgiu... Spider-Man! Você não sabe o nome dele? Tem que falar enervante, assim, né? Tipo, não dá pra falar Spider-Man. Spider-Man! E esqueça o Peter Parker, porque aqui o nosso herói é o Takuya Yamashiro. Isso mesmo, um jovem piloto de motocross. Um dia normal, o Takuya tá lá andando em motocross e tá sendo fotografado pela sua amada Mary Jane. Mentira, porque aqui é a Hitomi Sakuma. E no meio dessas fotos todas, cai um disco voador. Apareceu mais um carro voador, mas tudo bem. É verdade. Que disco é disco. Uma nave, na verdade, né? É. Uma nave voadora. Boa. Tá bom. Porém, com o passar do tempo, o Takuya começa a enxergar aranhas. Sombras de aranha. E ele também começa a ouvir vozes na sua cabeça. E o que as vozes dizem? Deixe o like no PeeWee ou seu pai vai morrer. Deus me defenderai. E o Takuya não ouviu essas vozes, ele não deixou o like no vídeo. E aí o que acontece? Seu pai, Ben Parker. Mentira. Yoshi Tamashiro vai investigar a queda. O pai dele é aquele cavalinho verde do mundo da Super Mario. Mais ou menos. O pai dele... Cavalinho verde. Cavalinho verde é foda, né? O pai dele vai investigar a queda dessa nave. Porque ele é um cientista espacial. E aí, nesse momento, ele acaba sendo assassinado. Bom, só que o Takuya encontra o pai dele morrendo ali. Quase bola uma cena emocionante. Só que no meio disso tudo, aparecem mais alienígenas e atacam o Takuya. Então, o Takuya é remessado pra dentro de uma caverna. E lá, nessa caverna, ele acaba encontrando o último sobrevivente do planeta Spider. Spider. O que que tá acontecendo, velho? Em que mundo a gente tá? O que que acontece? O cidadão que tá ali dentro da caverna... É o último agrone dele. É Garia. E ele é o último sobrevivente do planeta Spider. Ele veio pra Terra em busca do Doutor Monster. Que é o cara... Que é o cara que destruiu o planeta Spider. Ele tá preso nessa caverna há 400 anos. O Garia tá há 400 anos preso ali... Esperando o Takuya. Como é que tá a mente desse outro? O cara tá... Depois de 400 anos ali. O que que ele fez durante 400 anos? Talvez ele... Descovou muito o dente, né? Porque depois de 400 anos, né? Enfim. A caverna, por que que ele não se matou? Ele não tinha o minigame, talvez? Talvez ele esteja louco. Não sei. O que eu sei é que ele tinha o... Spider Abasurreto. Que é o... Bracelete Spider. Bom, daí vocês perguntam... Como é que o Takuya ganhou poderes? Bom, o Garia, ele fez uma parada muito da hora. Ele botou uma aranha, né? No Takuya. Picou. E daí ele virou Homem-Aranha. Não, mentira. Ele passa o sangue dele pro Takuya. E aí, esse sangue que veio lá do planeta Spider... Já tem os poderes do Homem-Aranha, entendeu? Transfusão da hora. Aí, o Super Dabasurreto... Também deixa ele ter armadura, né? A armadura de Homem-Aranha clássica fica ali no... No Brasil. Tem a atativa, vem a armadura. Armadura de pano. Como é bom quando ela vem. E esse Homem-Aranha aqui, ele é demais. Ele é quase inexplicável. Ele deu sinopse dessa parada aqui e é Dr. Monster, Paneta Spider, Motocross. São tantas palavras-chave que não fazem sentido. Mas olhando, cara, é maravilhoso. É tão tosco que a gente gosta de ver. E o bom é que além de andar de moto e de ter esse bracelete que joga umas teias bizarras, ele ainda tem outros gadgets, né? Como, por exemplo, a... Spider Machine! Que é um carro voador. Ah, tá. Que design. Meu amigo, se você achava o Buggy Aranha do Homem-Aranha lá do Oldman Logan legal, é porque você não tinha visto isso aqui ainda. E ele também tem controle sobre uma nave, a Marveler. Só que, como é coisa japonesa, tem que ter o quê? Robô gigante. Tô com sacos, né, pô? Contra o Leopardon. Isso mesmo. A Marveler se transforma no Leopardon. Leopardon. Não deveria se chamar Aranha Ondon? Ou Aranha Zonadon? Ou alguma coisa com Aranha? Tem que ser logo Leopardo? Como assim? Não entendi essa condição. Enfim, deixa eu falar. Marveler! Change Leopardon! Leopard! Ué! Tem toda aquela transformação e tal. Misericórdia. Esse robô, ele tem características incríveis. Ele parece um Leopardo? Acho que não. É só o nome mesmo que é Leopardo. Tem uma cabeça de um Leopardo, né? Ok. Mas ele tem uma espada, entendeu? E ele tem cenas icônicas e tal. Essa armadura que eles usavam pra fazer o seriado era tão bonita, era tão da hora, que foi roubada. Roubaram do set. E aí, do nada, a partir dos episódios na série, não tem mais robô. O robô desapareceu. Cadê o robô? Não sei. Ninguém sabe. Subiu! Mas, de vez em quando, ele aparece com cenas reaproveitadas. Então, tipo assim, da metade da série em diante, o Leopardon aparece e, em um golpe, ele mata seu inimigo. Geralmente, a gente não vê nem a transformação dele. É só a espada indo. Cinco segundos, o Leopardon venceu. Daí a gente olha e fala, mas essa cena aqui eu já vi antes e tal. Não, não vi nada. Tá louco? Aham. Sim. E essa série ainda tem uma coisa que a gente gosta muito, que é boneco bagaceiro sendo arremessado. Como é bom assistir um boneco sendo arremessado de um penhasco e essa série tem isso de monte. Opa! Tem até o momento que eles prendem o Homem-Aranha numa cruz. A gente fala, nossa, uma referência a Jesus que tá acontecendo aí. E vão matar o Homem-Aranha, cara. Só que é um boneco que tá ali e, claramente, dá pra ver que é um boneco. E é lindo, né? E, além disso, o Homem-Aranha japonesa, ele parece sofrer de baixa autoestima, entendeu? De falta de confiança. Porque, toda vez que ele aparece, ele tem que largar uma frase diferente. Tipo assim, o protetor dos animais, aquele que ama as crianças, o Homem-Aranha. Ele fica se autoafirmando, né? Protege a natureza, adora Jesus, o Homem-Aranha. Dá like nos vídeos do PeeWee e dá deslike naqueles outros canais ruins. Provocativo, hein? Bom, como a gente falou, o Homem-Aranha japonês não é um filme. Ó, o vizinho acabou de botar a música alta pra cacete aqui. Tomara que não chegue a sair na gravação, senão o YouTube, né? Vai me encarcar bonito. Nã? Um seriado. E são 41 episódios. Mas te ligou, o pessoal foi falar. O que a gente vai ver nesses 41 episódios? Vamos ver o Takuya perseguindo o Dr. Monster e o Exército da Cruz de Ferro. O que que é o Exército da Cruz de Ferro? É o Exército Alienígena. Então são 41 episódios de grandes batalhas que a gente vai ver. Cara, tem tantas cenas memoráveis, cara. Tem o Homem-Aranha com uma metralhadora. Homem-Aranha e metralhadora, entendeu? Parece o Homem-Aranha pelos olhos do Zack Snyder. Não porque daí seria em câmera lenta. E essa série tem um estilo de narrativa japonesa desse período ali, da década de 70, 80, dos tokusatsus. Então ele tem efeitos sonoros bizarros o tempo inteiro, sabe? Tem uns cortes muito malucos nas cenas. Cara, tem muita personalidade o Homem-Aranha japonês, tá? Cara, vamos ser sinceros, tá? É muito ruim. É muito ruim. Mas essa sim é aquela produção que é tão ruim, que se você ver com os olhos certos, você pode se divertir demais, porque é engraçado, velho. E vou dizer, tá? Tem muita importância. Porque quando o Spider-Man foi feito, o Kamen Rider ainda estava em período de produção. E aqui, nesse seriado, foi a primeira vez que a gente teve o famoso robô gigante. E aí, o que aconteceu? As crianças compraram um monte de brinquedos do Leopardon. O Leopardon virou um grande sucesso. Foi roubado. Foi roubado. Foi o motivo pelo qual a galera assistia a série. E a partir disso, a Toei entendeu que em tudo que ela fizesse, ela precisava meter um robô gigante. E aí eu me pergunto, cadê o robô gigante do Sam Raimi? Cadê o robô gigante no filme do Tom Holland? Né, né? O Tom Holland vai ter, em algum momento, uma armadura que deixa ele gigante. Vai. Mas ela vai ser do Tony Stark. Provavelmente. Provavelmente. Eu acho, pra ser muito sincero, que o Leopardon vai aparecer sim nos cinemas. Mas não no filme do Tom Holland e sim em alguma continuação do Miles Morales, entendeu? O Leopardon e o Spider-Man japonês já apareceram nos quadrinhos. Tem algumas séries ali do Spider-Verse, Spider-Gaddon, que eles já apareceram. Então, eu acho que em algum momento eles vão surgir aqui. E vou dizer, tá? Seria uma substituição perfeita pra Miranha Anime, lá do Homem-Aranha. Ah, é verdade. É verdade. Putz, é muito melhor. Muita coisa. É verdade. Agora que a gente já falou sobre o Creme de la Creme, que é o Homem-Aranha japonês, a gente também precisa mencionar aqui o Homem-Aranha de 1977. Uma produção totalmente americana. Que, na verdade, era o primeiro episódio de uma série de TV. Porém, a CBS, que era responsável por essa produção, tinha muito medo, entendeu? Existia muito preconceito com essas produções de herói, o custo era alto e tudo mais. Os caras não sabiam se ia dar bom. Então, eles lançaram isso aqui como um filme. Eles juntaram dois episódios e fizeram um filme. E esse filme foi a maior audiência da CBS em todo aquele ano. 15 pessoas. Resultado, mais cinco episódios foram encomendados. Aí você pensa, por que só cinco? Porque o pessoal não botava fé, entendeu? Eles olhavam e falavam assim, isso aqui vai dar ruim, vai dar ruim. Cara, se é pra ficar fazendo as coisas achando que vai dar ruim, nem faz então, né? Mas eles fizeram e, mais uma vez, deu bom. Foi um grande destaque de audiência. E aí, novos episódios foram encomendados. Mais sete. Quantos episódios? Vai se cagar, louco. E esses sete episódios foram um novo sucesso. Porém, depois deles, a série foi cancelada. E aí, os caras dizem de novo, né? Ah, era muito caro fazer o Homem-Aranha em um prédio. Ele tá... E tem umas cenas ridículas do Homem-Aranha nos parapeitos de prédio. Esse Homem-Aranha aqui, ele tinha uma tara por andar em parapeitos de prédio. Porque ele parece aqueles caras do YouTube que fazem um videozinho dele muito perigoso, entendeu? Indo no parapeito, plantando bananeira. Esse é o pique desse miranha. O precursor do parkour. O precursor do parkour, entendeu? E aí, a galera cancelou mais uma vez. Mas, eu acho, tá? Sendo bem sincero. Sem informação nenhuma. Que eles cancelaram porque alguém lá dentro falou assim... Bah, o Homem-Aranha é muito tosco. Vamos cancelar essa parada, velho. Porque não tem outra explicação pra cancelar algo que sempre dá certo, entendeu? Eles olharam pro catálogo de produção e falaram... Pô, mas isso aqui é muito ruim, né? Vamos parar, vamos parar. Era a emissora que também produzia a série do Hulk, da Mulher Maravilha, de vários outros personagens, entendeu? E por alguma razão, eles olharam pro Miranha e falaram... Puta, Miranha não dá. Essa série é basicamente a adaptação dos quadrinhos. É o Peter Parker sendo picado por uma aranha e virando o Homem-Aranha. Só que, tem um problema, tá? Porque não tem todos os personagens sendo quadrinhos. Aqui tem o Peter Parker e o J. J. Jameson. E deu, é isso aí. Aí você pensa, o Duende Verde tá aqui? Não. Doutor Octopio? Não. O Venom? Não. Aqui os vilões são coisas genéricas. Tipo, samurais genéricos. Um exército genérico. Sei lá o que mais genérico. Um remédio. Um monte de vilão aleatório. Não tem nada grandioso, então, em outras palavras. Só que nesse caso aqui, não deu pra ser tão ruim que fez a volta, entendeu? Esse aqui é tão ruim que apodreceu. Já era ruim pro período da época. Hoje em dia, é completamente insuportável. Não dá pra assistir esse negócio aqui. Porque eles meio que se levam a sério, né? Ah, e é muito triste isso. Diferente das paradas do Japão lá, que os caras tão claramente dando uma zoada boa em cima. Então, né? Não dá pra levar a sério. Não assistam o Homem-Aranha de 77, mas... Eu diria que é uma obra-prima incompreendida. Então é isso, pessoal. Você conhecia o Supaidaman? Você conhecia esse Homem-Aranha antigueira dos Estados Unidos? Cara, você conheceu agora com esse vídeo do P.W. Mas isso aqui é lista? É saga? É filmes top? Filmes list... Não, isso aqui é um vídeo que a gente nem sabe o que é direito. A gente só queria falar do Miranha japonês. Vamos ser sincero, tá? E se você gostou, deixa o like aqui. Não esquece de seguir o canal P.W. Lá nas redes sociais. Vai no Insta. Vai nos nossos Instas pessoais também. E principalmente, ouça o P.W.Cast, cara. Tem episódio especial do Homem-Aranha fora dos cinemas lá. E tem muita informação da hora nesse episódio, tá? Vai ouvir. Onde é que tá o link? Na descrição. Boa. Pô, montaram um baile funk do lado da minha casa? Sério, mano? O Tchiski Parovski. Cara, eu achei muito hilário aqui esse Homem-Aranha do Japão, no caso. Esse de 77 eu nem sabia que existia, mas realmente parece ser bem tosco. E o outro do japonês, no caso, né? É tosco também, mas é tosco de uma forma divertida. Realmente é bem engraçado. Lembra muito os Tokusatsu que eu assisti, no caso dos Power Rangers e tal. Entre outros aí, eu achei bem da hora. Muito legal, cara. O P.W.E. ter feito um vídeo aí mostrando esse Homem-Aranha. Eu adorei, na moral. Link do canal P.W.E. estará na descrição se vocês quiserem mais vídeos diferenciados do canal P.W.E. ou de outros canais. Deixem nos comentários o que vocês estarem vendo aí. Se tiver muito like, eu e pessoas pedindo a mesma coisa que você, é o que eu estou pegando pra assistir com vocês, tá bom? E, poxa, se você puder, né? Deixa seu like pra poder ajudar um negão. Se inscreva no canal. E ativa as notificações pra poder me ajudar. Ajudar o meu canalzinho aqui. Dar uma engajadinha aqui, né? Eu tô precisando e tal. É isso, é isso. Tá? Só isso. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardei mais vídeos. Até a próxima. E valeu? Estão olhando o quê? Se inscrevam logo aqui. Ou vocês acham que são haters o suficiente para não gostar do negão? Querem beijar minha faca? Exatamente. Alexandre Maria. Aaaaaah! Aaaaaah!